Olá, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com você? Espero que sim. A cada manhã temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Devemos encarar cada novo dia como uma benção e uma dádiva do nosso Criador. Assim, devemos aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. Nada melhor do que levantar cheio de energia para mais um dia de vitória, para mais uma semana de conquista. A cada dia, Deus tem cuidado de nós e todo dia uma oportunidade para coisas novas. Cabe a nós incentivarmos os nossos irmãos em amor para um novo dia e uma nova semana em nossas vidas. A mensagem que eu trago hoje para a sua vida está no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 2. E a palavra diz, Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos, se Tu, a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã. Se desconecte de tudo que está à sua volta e preste atenção na mensagem que eu trago hoje, nas primeiras horas do dia, para a sua vida. Nem sempre temos dias bons como pretendíamos ou gostaríamos. Mas eles passam por nós e ficam para trás porque Deus continua presente e fiel em nossa vida. Todos os dias há mais motivos para agradecer do que para lamentar, porque Deus continua habitando dentro de nós. A cada nova manhã podemos enxergar novas oportunidades porque durante a noite o Espírito de Deus nos visitou com renovação na mente e força em nosso espírito. Diariamente ganhamos privilegiadamente a chance de experimentar a graça e a direção de Deus que sempre nos abençoam por meio da obediência. Em todo o tempo e lugar esteja o céu toutado por nuvens ou repleto de azul e do brilho do sol. Temos a liberdade de clamar e crer como Isaías, capítulo 32, versículo 2, que é o tema de hoje. Orou e confiou. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Setua o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Esta é uma outra versão que eu trago para a sua vida. Não desanime, persevere na fé e no relacionamento com Deus. Porque embora nossa história ainda tenha muitos capítulos, a Bíblia nos revela que tudo ficará bem porque Jesus é vencedor invicto. Uma outra dica, um outro conselho importante para a sua vida. Ore a Deus, nosso Pai, e peça a Ele que seja a sua força nesta manhã, nesta semana. Quando Ele for a sua força, nada será inalcançável. Receba a força do Senhor Deus, nosso Pai. É se colocar completamente dependente dEle de tal forma que o que Ele faz em sua vida apareça como se você tivesse feito. No livro de Salmos, capítulo 28, versículos 6 e 9, a palavra diz, Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. E eu encerro o meu irmão e minha irmã. Esta mensagem profética para a sua vida, para a sua semana, com a seguinte mensagem. Esta reflexão deve ser o alimento de que necessitamos todas as manhãs para começar o novo dia. No livro de Salmos, capítulo 143, versículo 8, a palavra diz, De manhã faz-me ouvir a tua misericórdia, porque confio em ti. Ensina-me o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Aqui os laços com o Senhor são fortalecidos e, portanto, a confiança aumenta, pois a sua palavra também nos afirma. Certamente nenhum dos que espero em vós se envergonhará. Os que se rebelam sem causa se envergonharão. Salmos 25, versículo 3. Se o Senhor é realmente nosso Senhor, é Ele quem se encarrega de dirigir os nossos passos e renovar as nossas forças. É por isso que a Escritura também diz que cada dia carrega a sua própria ansiedade. Mateus 6, versículo 34. O melhor não é voltar ao passado para não ficar amargurado e não sofrer pelo futuro. Vamos nos apropriar de cada dia que é hoje, que o Senhor quer nos abençoar. E isso não é feito para nos fazer sofrer ou porque Ele gosta que andemos nas aflições. É que acredito que é a maneira de nos ensinar juntamente a confiar plenamente na sua vontade. Levar em consideração e colocar em prática a ouvir e meditar nos devocionais diários, sem falta, e pela manhã, pela tarde, pela noite. Em algum lugar li que sua palavra era um alimento e a oração, o ar que nos oxigenava. Esses dois elementos são o que compõem a mensagem que nós fazemos para você todos os dias. Assim como fisicamente não podemos viver sem a comida e oxigênio, espiritualmente o mesmo é verdadeiro. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário para a sua vida. Não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai Celestial. Agradecemos por nos ensinar a ter um relacionamento totalmente dependente de Ti. Vivendo dia após dia. Obrigado, Senhor, por poder falar contigo pela manhã e comentar com confiança sobre nossos fardos, angústias, alegrias, esperanças e objetivos esperados. Nós nos submetemos a você e esperamos com fé sua boa vontade. Nós te amamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Uma ótima semana na presença de Cristo. Shalom. Amém. Amém.